Há uma garra que eu fichava com o Ligueiro, fichava aí, está na cor, ficando fichava dentro aqui do vetampa está na pausa está na pausa, está que lá pela gruta aqui de novo na feira Feira, fiz, né Thani, mano Ui, 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 ui 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 Já temos a estrada, mas... Ele dança o que é? Que delas? O que é? Abre-se. O que é que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL